Olá, meu nome é Denis Viático, sejam bem-vindos ao canal Místico Zen. Aqui eu falo sobre temas relacionados à espiritualidade. Se você tem interesse por estes temas, já se inscreva no canal, ative as notificações e clique no gostei. Este é o terceiro vídeo desta série, onde eu vou falar sobre o significado no amor de cada um dos números, desde o número 111 até o número 999. O vídeo de hoje é sobre o significado do número 333 no amor, para quem já está numa relação e para quem ainda não está numa relação. Tudo o que eu disser sobre o número 333 também é válido para o número 333, ok? Estas sequências de números podem aparecer de diversas formas e em diversos lugares no seu dia a dia e são uma forma do universo se comunicar com você. O número 333 é um sinal de que os seus guias espirituais e seus anjos da guarda estão próximos de você, respondendo às suas orações e respondendo aos seus pedidos de ajuda. Quando o número 333 aparece, é como se eles dissessem, estamos aqui, ao seu lado, agora. Então, sempre que este número aparecer, faz o seguinte, pare um pouco, faça uma pausa e se permita sentir a presença dos seus guias espirituais e seus anjos da guarda. E já que eu estou falando de anjos da guarda, aproveito para falar do meu ebook Arcanjos, Invocação, Meditação e Proteção, onde eu falo sobre anjos da guarda, sobre proteção, sobre arcanjos e mais outros temas relacionados. E o ebook inclui duas meditações, uma para você invocar um arcanjo e outra que lhe irá ajudar a reconhecer o nome do seu verdadeiro anjo da guarda. Entra no link que eu deixei aqui na descrição e escute um trecho da primeira meditação. Agora, voltando ao número 333, se você estiver numa relação e este número surgir com frequência, é um sinal de que você pode estar fazendo comparações entre a sua relação atual e uma relação do passado. Ou, talvez, você esteja sentindo falta de algo que foi vivido no passado em termos de relacionamento. O número 333 é um sinal que chama a sua atenção para a importância de se libertar do passado para que você consiga viver o amor no presente e em toda a sua plenitude. Para quem ainda não está numa relação, o número 333 significa que, em breve, você irá atrair uma pessoa importante para a sua vida e que, talvez, esta seja a experiência amorosa mais importante que você já viveu. E, se você quiser aprender mais sobre numerologia, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de um curso bem interessante para você fazer. Ok? E é isto. Este foi o vídeo sobre o significado do número 33 ou do número 333 no amor. Estejam atentos, porque no próximo vídeo desta série, eu vou falar sobre o significado do número 444 no amor. Escreva aqui nos comentários se você tem visto o número 333 com frequência ou se tem visto outros números. E, se tiver alguma história que queira partilhar, deixe aqui nos comentários. Se você gostou deste vídeo, partilhe com seus amigos nas suas redes sociais, se inscreva no canal, clique no gostei, porque ajuda bastante. E siga o nosso Instagram, Místico Zen, porque a gente também publica muita coisa sobre numerologia e outros temas interessantes por lá. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima! Tchau!